Bom dia Carlos Henrique, o Campeonato Paulista foi uma campanha muito positiva, o que trazer o que vocês conquistaram nesse Campeonato Paulista para poder ajudar o grupo, para poder ajudar quem vai chegar agora para o Campeonato da Série C? Bom dia, fizemos um bom campeonato, conseguimos a classificação antecipada, fizemos dois bons jogos contra o Santos, então é repetir essa campanha, ganhar fora acima de tudo, o que a gente não conseguiu fazer no passado no Paulistão, mas fizemos esse ano, que é somar pontos fora, buscar a vitória, e a Série C é bastante complicada, então você tem que ir para fora e buscar os três pontos acima de tudo. Depois do bom tempo jogando improvisado na lateral direita, ou seja, os volantes, você teve oportunidades aí no final do Campeonato Paulista jogando de zagueiro, sua posição de origem, como você se sentiu voltando a jogar dessa? É, foi bastante tempo que eu venho fazendo função de lateral e volante, mas o Léo acreditou em mim e me colocou de zagueiro, então eu me senti muito bem, tranquilo ali para atuar na função, vim treinando algumas vezes, poucas vezes eu treinei, mas eu queria ali que meus companheiros, o Lívio e o Naira, também deram confiança para mim, para eles poderem entrar e entrar tranquilo. Carvalho, Campeonato Paulista já era passado e agora a gente já dá as vésperas de começar a Série C, faltam de sete dias, dois dias para a estreia contra o Gargantino, o que você está projetando para você nessa Série C, tendo em vista as oportunidades que você tem no Paulo, é continuar o mesmo trabalho, a mesma determinação, a mesma vontade, o que foi feito no Paulista é continuar na Série C, formar um bom grupo como foi formado, os companheiros unidos e em busca do mesmo objetivo, como traçamos no Paulistão, então na Série C não pode ser diferente, o ano de centenário é uma coisa importante do clube, a gente tem que focar e buscar esse acesso. Carvalho, apesar de todo o glamour do Campeonato Paulista, ser um campeonato bíblico pelo Brasil todo, a Série C é o campeonato do Botafogo, a gente costuma sempre dizer que é o campeonato de mais importância nesse ano, porque pode garantir essa vaga para o Campeonato Brasileiro da Série B, que mudaria o time de patamar, quanto isso motiva vocês, poder ter a chance de participar do clube num ano tão importante, que é o ano do centenário, e na busca de uma vaga que pode trazer o clube para um patamar diferente. Para nós é uma alegria muito grande, poder conquistar o acesso, você fica marcado na história do clube, você colocar o pique na Série B, um tão sonhado acesso, e no ano do centenário você vai ficar marcado na história, como ficamos em 2015 com acesso e com título, então não pode ser diferente de 2015, a determinação tem que ser a mesma para conquistar o objetivo do clube. Temos que montar um elenco forte e temos que subir, o ano do clube, muitos falam que o Paulistão era para se manter, e que a Copa do Mundo nossa seria a Série C, então temos que entrar e entrar ligado para fazer o bom campeonato. Carlos Henrique, o início do Campeonato Brasileiro, logo em seguida do Campeonato Paulista, como você recebeu isso para vocês jogadores também, e o Botafogo deverá manter ali pelo menos 17 jogadores que disputaram o Campeonato Paulista, o que isso significa também para a vontade desse time que deverá ter mais alguns jogadores contratados? É sempre bom ter, ficar com alguns companheiros que não desfoca muito o time, continuam o mesmo em trozamento, então a diretoria está se reforçando aí, está procurando continuar com os atletas, mas isso daí é com a diretoria, com o professor, espero que alguns companheiros de Deus fiquem, que possam continuar o em trozamento, mas quem chegar vai chegar para transformar, para nos ajudar a jogar o Botafogo, e com certeza eu creio que vamos montar um bom time, um time forte para subir. Carlos Henrique, no exército, às vezes o general grita lá, apresentar a área de marcas, aí cada um apresenta as suas armas, você já apresentou as suas, zagueiro, lateral direito, volante, chegou a hora de definir, olha, eu sou zagueiro, quero jogar as armas, se o professor precisar, eu colaboro com o maior coração do mundo, mas eu sou zagueiro, quero ser zagueiro, quero ser titular, enfim, esse posicionamento pessoal, você já tomou? Pretende tomar ou pretende seguir, auxiliando da forma que eu venho? Não, claro, eu tenho essa concepção de, eu sou zagueiro, é a minha função, mas onde precisar, onde tiver igual suspensão, lesão, eu posso atuar, não da mesma forma, não da mesma maneira, às vezes, igual lateral, eu não subo muito mais na marcação, mas é igual o Léo, Léo, quando me colocou, ele me colocou assim e falou, cara, não sobe, faz a sua, faz a linha de quatro, mas eu sou zagueiro, eu sei das minhas características, espero atuar como zagueiro na Série C, mas também se tiver oportunidade e se o professor puder apontar comigo na lateral, como volante, que eu vou estar jogando e acho que vou dar conta do recado. A gente sempre fala em relação à manutenção do elenco, a manter os jogadores, o quanto isso ajuda em questão do encrosamento. O quanto é importante para vocês, jogadores, a manutenção do treinador, da continuidade de um trabalho, vocês que agora já estão acostumados com o Pondé, o quanto isso é importante para vocês, que o Pondé continue no comando do Botafogo? Para nós é muito bom, né, que ele já conhece mais jogadores, já sabe o perfil de cada um, já sabe como lidar com o elenco. Como eu falei aqui, ficar jogadores do elenco para a Série C é bom, né, o professor também já conhece, já sabe onde pode utilizar o atleta em outra função. E ele mantendo, o que eu falei, ele conhece o clube já, conhece as características do atleta e para nós é bom, mas ele está resolvendo se vai ficar ou não, mas eu tenho certeza que se ele for ficar ele vai garantir o acesso, vai nos ajudar muito a conquistar esse acesso para o clube. Falando desse acesso, quero dizer que é um grupo difícil, campeonato nacional da Série C deste ano, o Botafogo vai pegar duas equipes do Mato Grosso, na segunda e na terceira rodada. Já deu uma analisada na tabela e como que será essa estreia contra o Bragantino, mais uma vez o Venga pela frente. Mais uma vez, né, estreia contra o Bragantino, em casa, deu uma olhada na tabela, muitos times qualificados, mas difíceis. Acho que essa Série C, como aqui e como lá em cima, está bem difícil, né, mas que temos que focar, né, trabalhar esses dias, a competição está muito perto e como eu falei, né, ainda mais competição perto é bom o Léo ficar, né, que já conhece o grupo e é uma competição difícil, né, dia 14 ou dia 15, né, não sei se saiu ainda o 14, então a gente tem que ir para cima do Bragantino, sabemos da qualidade da equipe do Venga, monta time bem difícil mesmo, mas que temos que fazer os três pontos aqui em casa. Em um ano, três estreias contra a mesma equipe, o tal do Bragantino, as duas primeiras, né, na Série C do ano passado, lá, com empate aos 45, o gol de pênalti do Luiz Alistarado, 2x2, estreia no Campeonato Paulista agora, 2018, lá de novo com derrota e agora está faltando um resultado nesse processo aí, então, em casa, começar já com respeito ao Bragantino, mas fazendo a lição de casa? Claro, é, né, como você falou, né, faltando a vitória, a vitória contra o Bragantino, então, tenho certeza que a equipe vai buscar os três pontos, dentro de casa, a gente fazer o nosso TV de casa, dentro da nossa casa e com o apoio da nossa torcida, acho que vai ser diferente, saber quais as qualidades da equipe do Bragantino, mas com força total.